Nós bem sabemos o quanto tem sido difícil superar todo esse processo de quarentena. Distanciamento social, mudança de rotina e tantas medidas preventivas para que possamos superar toda essa dificuldade. A música tem o seu próprio encanto natural. Chega aos ouvidos como um sopro de liberdade. A música é a vida que se transforma. Ela traz vida aos nossos sentimentos. E foi essa força motriz que nos levou a mais de 40 metros de altura para trazer conforto a você. A música é a vida que se transforma. Amém. Amém.